Música Te vi no companheiro do caminho Sua presença simulou o meu citar Já disse mais que toda sombra Já tem luz, a luz bendita do amor Fica, ó Senhor, já se faz tarde Vem em seu coração para apostar Faz-me morar para permanente Fica, ó Senhor, fica, ó Senhor Vem o Salvador Sombra na noite Já se aproxima E nessa, o Salvador está enchecar Não, não me vejo Só pra mim Ajuda-me, a ajuda-me A crescer Fica, Senhor, já se faz tarde Vem em seu coração para a volta Faz em morada permanente Fica, Senhor, viva, Senhor, Deus salvado Fica, ó Senhor, já se faz tarde Vem em seu coração para a volta Faz em morada permanente Fica, Senhor, viva, Senhor, Deus salvado Faz em morada permanente Fica, Senhor, viva, Senhor, Deus salvado Fica, Senhor, viva, Senhor, Deus salvado Aplausos 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 Aplausos